Minas Gerais, não são só os adolescentes, as crianças e adolescentes que estão com um tempo demais usando o celular, mas os idosos também. Pois é, o número de idosos dependentes de celular está crescendo e muito no Brasil. E já acende um alerta, viu? Acredite. Pois é, tem que ter equilíbrio. Ana Rebeca Passos está de volta ao vivo. Então, Ana, quando é que a gente pode identificar? Sempre existe essa dúvida, né? Quando identificar que um uso dentro do normal já não está tão normal assim e a gente precisa acender um alerta? E principalmente, quais são as consequências disso nessa fase mais madura da vida? Porque a gente sempre fala sobre criança e adolescente e a gente não sabe que isso também tem algum tipo de consequência na terceira idade, né, Ana? Pois é, Renata. De volta aqui no Manhã Cidade. O assunto é sério, viu? Quando eu vi a pauta, eu disse, minha nossa, até com os idosos, a gente tem que ter agora esse controle em relação ao uso excessivo da tecnologia. Pois é, estudos foram realizados, né? E pós pandemia foi notado aí que esse público estava realmente ali dependendo do uso do celular, como você bem colocou, né? Perguntou quais são esses riscos. Bom, só para a gente entender, a falta do aparelho celular para esse público está gerando medo e diversos sintomas. Ansiedade, irritabilidade, desconforto e a privação dessas pessoas de uma vida social, né? Para aquele público que gostava tanto de fazer atividade física, de conversar com os amigos na calçada, de ir para uma praça. Não, estão em casa agora viciados ali no aparelho de celular. Bom, a gente bate um papo agora com uma psicóloga para entender melhor, né? Como observar essa dependência, como ajudar essas pessoas, né? E quais são os principais riscos na dependência do uso do celular pelo público idoso. Acompanhe. Tamire Siqueira, psicóloga, bom dia para você. Bem-vinda à Rádio Cidade. Dependência do uso do celular por crianças, adultos, a gente sempre comenta, mas por pessoas idosas, tem trazido prejuízo para eles ou é uma coisa boa? Bom dia. Bom dia, Ana. Então, geralmente é muito comum a gente ouvir mesmo falar sobre a dependência entre crianças, adolescentes, adultos, né? Mas cada vez mais tem sido visto o aumento realmente entre os próprios idosos, essa população, né? E por um tempo, assim, teve laço importância, né? Principalmente ali no período da pandemia, quando os idosos, eles foram uma população que teve muitas consequências negativas, né? Nesse sentido de isolamento. E era uma possibilidade para eles estarem mais conectados com a família e amigos, né? Porém, depois a gente pode, assim, hoje a gente já pode perceber que eles têm também aumentado o uso excessivo do celular, né? E isso tem causado grandes riscos, assim, em relação a essa população. Os estudos, inclusive, têm sido mostrado isso, né? Que cada vez mais têm tido um aumento significativo e também essas consequências negativas que eles acabam apresentando aí. Otamir, se já é difícil, né? Ter esse controle com crianças, adolescentes, como então trabalhar com o público idoso, não é? Traz riscos para eles serem tão dependentes da tecnologia, das redes sociais? Por que eles têm de sair de casa, de interagir? Existem riscos? Sim, sim, né? A gente vê aí que tem um risco do isolamento social. Então, é uma população que, por si só, tem uma grande potencialidade, né? Em viver questões relacionadas à solidão mesmo, né? E com o uso excessivo do celular, eles acabam ainda mais ficando imersos nessa questão do isolamento social. Sem contar, assim, que eles acabam substituindo mesmo atividades anteriores, como questão de uma atividade física, né? Desse contato ali com as outras pessoas, ficando mais sedentários, problemas de visão também é muito como a gente encontrar por conta do uso do celular. E para aqueles idosos que têm já depressão, ansiedade, né? Existe uma potencialização desses sintomas, né? E, inclusive, para quem não tem, né? A gente vê que são idosos que eles apresentam mais um nível de ansiedade, de irritabilidade, quando estão sem o celular, por exemplo, né? Sem contar também as questões próprias cognitivas que acabam sendo afetadas aí nesse contexto. Então, são vários riscos aí que eles acabam vivenciando. É possível, então, a família observar, ficar atenta a que sinais, né? E aí conduzir esse idoso, essa pessoa idosa, uma conversa com um especialista mesmo? Isso, isso. A família é fundamental aí nesse contexto, né? A gente precisa sempre estar atento que todo o excesso aí, ele esconde uma falta, né? Então, muitas vezes esse idoso, ele está totalmente imerso nesse contexto do uso do celular. Ele pode estar tampando, de certa forma, uma falta, né? Então, dentro desse contexto familiar, a gente, enquanto família mesmo, a gente precisa estar atento, precisa estar mais em contato, interagindo mais, né? Orientando, inclusive, em relação à própria segurança, né? Online, de golpes comuns que eles estão, pode estar aí, pode estar vivendo também, sofrendo, né? E sempre estar trazendo esse idoso para a questão dessa educação em relação aos limites e a investir nessas outras áreas da vida dele, como a prática de exercício físico, interação social, sempre estar atento aí, realmente, a questão de como ele está lidando, né? E isso leva também a gente a olhar para a gente mesmo, né? Enquanto família, porque às vezes a gente pode, esse idoso pode estar sendo um reflexo, né? Imaginar aquele almoço de domingo, está todo mundo no celular. Então, o idoso, ele vai também acabar, acaba sendo um modelo para ele, né? Ele vai acabar também indo por essa via aí. Verdade. Muito obrigada, Tamires Siqueira, psicóloga, pelas orientações. E no mais, é ficar atento e com o uso moderado, né? Isso, isso. Sempre a necessidade, a gente tem equilíbrio em tudo na vida, né? Então, equilíbrio faz parte aí, realmente, da saúde como um todo, da saúde mental, da saúde física, enfim. Obrigada, Tamires. Eu que agradeço, viu? Obrigada. Pronto, Renata. O alerta foi feito, né? Não é que não possa utilizar o aparelho de celular, é que você não pode ficar dependente. Isso não é só para criança, adolescente. A gente pode perceber aí, né, pela conversa com a psicóloga, que o público idoso também está ficando dependente muito desse aparelho. E aí, pode acabar caindo facilmente em golpes, por exemplo. Porque não tem ali, realmente, o conhecimento da tecnologia, né? De algumas áreas da tecnologia, ficam mais suscetíveis, né? Para cair em golpes na internet. Então, todo cuidado é pouco. E como disse muito bem, disse a psicóloga, já tem aquelas pessoas que têm uma tendência para se isolar. E aí, o quadro de depressão pode aparecer nessas pessoas. E o celular pode contribuir para isso. Então, ficar atento, interagir melhor com o público idoso. Você tem um avôzinho, né? Uma vozinha em casa. Não deixar ele só no celular, né? Conversar com ele, interagir mais. Para a gente evitar esse tipo de pesquisa, né, Renata? E trazer esses alertas para essas pessoas. Renata. Na verdade, o celular, essa dependência do celular, né, Ana? É uma agonia para todo mundo. E acende o alerta do famoso equilíbrio, né? Que é importante para tudo, né, Ana? Verdade, Renata. A gente fica recém, né? Exato. A gente já trabalha com ele, né? Todos os dias. E às vezes, a gente para e faz, meu Deus, eu usei tanto o aparelho hoje, né? Deixa eu dar uma folga. Inclusive, tem aqueles aparelhos que hoje apresentam para a gente dados de quanto tempo a gente fez o uso de tela, né? Quanto tempo a gente utilizou aquela rede social, por exemplo, no dia. O meu, se juntar tudo, eu olhei esses dias, estava dando quase 40 horas de uso de aparelho de celular. Eu fiquei surpresa comigo mesma. Eu imagino que o idoso que está ali em casa, né? Aposentado. Ocioso. Oi? Ocioso, né? Ocioso, entendeu? Eu estava numa época, assim, de que eu olhava o WhatsApp, aí não fica ali o número de mensagens que tem, né? Num balãozinho em cima do ícone do WhatsApp e de outros aplicativos também, da quantidade de mensagens não lidas. Aí eu estava, assim, numa época ficando agoniada porque eu não conseguia zerar aquilo ali. Mas, graças a Deus, eu já estou conseguindo. Fica lá. Fica com Deus. O teu está quanto, Márcio? O teu está 9999. 9999, de Márcio está. Ih, nossa. É, porque a gente enlouquece. É porque existe... Vê, tem aquelas pessoas que não conseguem deixar acumular, né? Você está conseguindo se libertar. Vejo depois, né? Não tem tanta pressa. Eu estou na fase disso. Chegou a mensagem, já abro. É. Não, mas eu estava assim. Aí depois eu não dava conta, né? Porque eu simplesmente não dava conta. Eu comecei a ficar agoniada porque eu não estava dando conta e eu não conseguia tirar essas mensagenzinhas vermelhas. Mas aí ficava ali, enlouquecida, quando eu achava que tinha visto 10, quando eu via tinha chegado mais 20. E aí, Sam, peraí. É desse jeito. Não, 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 não. E assim a gente vai. Obrigada, Ana. Cheiro. Valeu. Valeu. 10 horas e 23 minutos. WhatsApp.